Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Tem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí! E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola, e acima de tudo, muitos gols! Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. Escalação confirmada, na tela! Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E nós vamos nessa! recupera a bola sai pela lateral vai descendo para o ataque cortou para dentro a partida direta não brinca o goleiro manda para longe atenção a quem barrou ele pegou que reflexo Caio e foi mérito do goleiro mesmo Vilani essa bola ia entrar bateu para o gol rápido goleiro cara a cara defende Caio que defesa espetacular Auremira corta a zaga chega bem no lance vai em direção ao gol boa antecipação retomando a posse na área carrega no ataque tem opção opa o passinha falta tá marcada rouba limpo dentro da área protege bem a bola protege bem a bola a defesa recupera a posse de bola vai avançando bem toma bola dentro da área pressão na saída na saída para o jogo a bola volta para eles toca toca tá no ataque tá na área goooool aberto o placar do jogo festa toda guarda delas olha aí o replay o gol sai depois dessa enfiada de bola na medida e mesmo com marcação ele conseguiu finalizar para fazer o gol um gol para tirar o professor do sério Guga agora precisam correr atrás do empate eu confirmo o placar 1 a 0 perdeu bola roubada ele vai descendo com opção não durou nada o ataque já está interrompido vamos para o jogo tenta proteger usa o corpo se antecipa e faz o corte na área chega bem para retomar a posse de bola na defesa tá aí apito final da primeira etapa intervalo de jogo daqui a pouquinho tem mais bola rolando olha quem está em destaque Caioba gostei dessa figura aí na primeira etapa amigo foi um primeiro tempo de protagonismo o gol que ele marcou está valendo a vitória parcial trila o apito vamos nessa bola rolando de novo segundo tempo corta a zaga mata o ataque desarme no ataque atenção tava de olho deu o bote interceptou bem o passe protege usa bem o corpo olha só a batida gol eles conseguem empatar o jogo o chute foi de média distância mas ele fuzilou o goleiro não deu tempo dele reagir no replay a gente vê como ele pega bem na bola que pancada um a um no placar jogo aberto descem ganham o campo ele prende a bola no ataque joga simples joga sério tira dali vão descendo ganhando o campo se fizer pula a frente se fizer pula a frente segue segue com a bola no ataque para trás ele cruza bela defesa a bola de endereço os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo bateu vem o escanteio na área rebate o goleiro tá viva falta bem marcada jogada dura pode vir o cartão 35 segundo tempo 10 minutos 10 minutos finais de tempo regulamentar quero ver o cruzamento vem de graça a defesa agradece sai numa boa vão encaixando contra-ataque não souberam aproveitar o contra-ataque perderam a posse da bola tempo estourando placar igual vem o último ataque recebe no ataque tô de olho o time não tá sentindo o peso de jogar fora de casa e ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos mas o tempo tá acabando precisam ser mais eficazes já que as chances pra desempatar o jogo tão aparecendo e a bola saiu pela linha lateral placa levantada o técnico decide mudar a equipe Ione Gonzalez chegou pra fazer fim do segundo tempo tudo igual no placar o técnico decide e aí o do o e o